Bom dia, eu ia de acordar, vou começar a arrumar essa bagunça dessa cozinha e vou mostrar a lava-louça, mais uma vez. Eu queimei de novo a comida e era a costela. Então, eu tenho aqui a outra remessa de louça. Esse aqui é o cesto de talher. Como eu sabia que eu ia precisar dividir a louça em duas vezes, eu coloquei todas as louças grandes. E tirei o cesto de talher para caber mais louças em cima, porque eu consigo usar mais o espaço. A parte de cima... Deixa eu pegar um pano de prato aqui. Para tirar o fundinho de água das minhas xícaras. Tem água... Então... É... Bolo... Panelas... Ó... Essa aqui eu fiz um brigadeiro... Ó... Essa aqui é uma bomba de tereré de... De inox... Isso aqui no fundo não sai... Utensílios... Copos... Agora a parte legal... Sim... Eu lavo taça de cristal junto com panela... Isso também é bem legal... Então... Frigideira... A tampa da panela de pressão... Gente... Tava tenebroso... Isso de gordura... Da costela... Ficou boa... Sorte que eu vi que queimou a tempo... Outro bolo... Taça... É só arrumar um lugarzinho que elas não vão bater... Que elas podem empalar a louça sem problema... A panela de pressão queimada... Gente... Isso aqui é uma bosta... Isso aqui eu vou ter que pegar um bombril... Uma esmerilhadeira... Que eu vou ter que refazer o fundo da panela... E aí eu terminei a costela... Um pouco aqui... É... Ta boa... Não tem lugar para pôr... Tampa... Tábua de carne... E vamos ver o filtro... Olha a sujeirinha do filtro... Então é só passar uma aguinha... E devolver lá... Eu vou colocar outra carga de louça a lavar... Eu preciso limpar essa panela... E é isso aí pessoal... Mais uma vez mostrando... Que a panela de pressão... Com o fundo colado... Não sai né... Mas também é querer demais... Mas isso aqui na buchinha sai facinho agora... Porque ela já aqueceu tudo... O sabão já ajudou a tirar bastante... Isso aí...